Ricardo Bueno, a caminho do América de Natal, que história é essa, Mike? Pelo menos foi isso que surgiu na DM do meu Instagram e do Twitter na noite de hoje Tanto vindo de Turma do Rio Grande do Norte como vindo da turma daqui E eu vou falar o que eu sei dessa história e já adianto Tudo indica que é verdade, sim Vem comigo nesse vídeo especial Poderia ter gravado amanhã, tô gravando aqui no final do dia 27 Vai ser publicado no dia 28 Mas pra também passar adiante esse assunto o mais rápido possível Já que a gente tem outras pautas pra tratar no dia de amanhã Inclusive até vídeo gravado sendo editado sobre isso Então, sem muita enrolação, vai deixando o like aí E considere se tornar membro do canal Você me paga um cafezinho todo mês E ajuda a gente a manter isso aqui de pé Vamos lá Mais ou menos uns 15 dias atrás surgiu a notícia do povo mecão Um perfil no Twitter sobre a provável ou possível transferência de Ricardo Bueno para o América do Natal A informação falava de que o Ricardo Bueno estava encostado no confiança Naquele momento, fontes que circulam dentro do confiança falaram que não havia negociação nenhuma Que aquilo ali era uma barrigada de quem deu a notícia Então, assim eu falei, fiz um giro de notícias e trouxe essa notícia aqui Passaram-se os dias e a história deu uma esfriada Mas agora ela voltou novamente à tona e eu acho que agora ela tem seus fundos de verdade E eu vou ilustrar por quê O primeiro fato é que Ricardo Bueno, lá desde a final do campeonato 6 de pano, se tratando Já era para estar apto para jogar contra o ABC Segundo matéria no blog de Adel Ribeiro Ele e Ítalo saíram mais ou menos juntos do DM Ítalo saiu um pouco antes, foi para a transição E já estaria pronto Acabou que ele não foi relacionado essa semana, inclusive Era aniversário dele, não sei o que aconteceu E na mesma semana que Ítalo já estava na transição Ricardo Bueno estava terminando a fisioterapia Indo para a transição em campo E a tendência era que estivesse apto para o jogo contra o ABC Passou o jogo contra o ABC Nada de Ricardo Bueno aparecer, nada de Ricardo Bueno ir para a transição A própria assessoria de comunicação do Confiança Falou que ele estaria cuidando de uma lesão Por não ter sido escalado e nem relacionado Mas com a história de Adel E Adel não costuma dar esse tipo de barrigada Até porque Adel entrevistou diretamente o médico do Confiança A tendência era que realmente ele estivesse voltando agora contra o ABC Não se falou de agravamento de lesão ou re-lesão Não sei se existe essa palavra O fato é que era para ele estar pelo menos treinando Já se esperava que ele fosse relacionado Mas era para ele estar pelo menos treinando Mas ele não está treinando Então, como diz Didi Mocó Quando o povo fala ou é ou foi ou está para ser Então, essa história volta essa semana Mais uma vez com mais força E dessa vez, não só com print e zum 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 de rede social Sites da imprensa do Rio Grande do Norte Noticiando essa transferência para lá E o mais importante As fontes que estão sempre circulando ali pelos bastidores do Sabino Não estão desmentindo esse fato Então, a tendência realmente é que Ricardo Bueno Esteja se transferindo nos próximos dias Para o América de Natal Onde ele vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro Não conheço o contrato dele Não deve ter multa E se tiver a multa, a SAF do América de Natal Deve pagar O fato é que É muito decisivo Mas não estava jogando Já estamos indo para a sexta rodada da Série C E não deu as caras ainda em campo Talvez seja Por ter menos viagens Menos desgaste Ele optou pela Série C Ou ainda Por terminar o tratamento Que está fazendo no Confiança No DM do América Pode ser que seja o melhor para ele Então Esse é o histórico Essa é a linha do tempo Da transferência de Ricardo Bueno Para o América de Natal Então Nada foi confirmado A gente só garante Quando saiu o anúncio do clube Saiu o nome no BID Mas O Zoom, Zoom, Zoom E todos esses bastidores E toda essa linha do tempo Que eu trouxe para vocês Indica que a tendência Realmente é Ele sai Para a torcida do América O que espera de Ricardo Bueno Eu já tinha falado isso Com um influenciador do América Ricardo Bueno é um cara que Ele está com esse problema de lesão Ele joga um jogo Fica outro sem jogar Tem alguns problemas Porém Quando ele entra em campo Ele é decisivo Então ele é importante demais Então mesmo Com esses problemas físicos Mesmo com esses problemas de lesão Que talvez O DM do América Possa resolver Por que não Ele entrando em campo Ele é muito decisivo Então vale a pena tê-lo Ainda que seja um jogo sim Três não Mas nesse jogo que ele está Ele que ele estiver Com certeza Ele vai fazer a diferença Para a torcida do confiança Cara Não dá para trazer muitos bastidores Porque eu não sei Mas assim A questão é que parece Que a relação De Gerson Guzmão Com o elenco E com até parte Da diretoria E funcionários do confiança Não é uma das melhores O salário de Ricardo Bueno É alto E talvez O confiança Fazia um sacrifício Muito alto Para mantê-lo Nesse esquema Que eu te falei Sem contê-lo em campo Mais vezes Como gostaria Além disso Como eu falei Um salário alto Libera um pedaço da folha Para quem sabe Contratar um novo jogador De ataque O centroavante Que a gente está precisando Afinal só temos No momento Rafael Furtado Então Não dá para dizer Que não é uma perda Mas também Não dá para chorar tanto Não dá para ser algo De se lamentar tanto Afinal de contas Como eu falei anteriormente Já estamos Indo para a sexta rodada E nada dele dá as caras Nada de transição As informações Foram essa informação Do blog de Adel Em Adel A gente confia Mais informações Muito escassas A gente não sabe Se volta E talvez Se for da vontade Do atleta Aí não tem jeito Se for da vontade Do atleta Ir para Natal Terminar o tratamento Ou jogar Não sei se ele está apto Estar ali Só no finalizando O tratamento O que seja Talvez Para o confiança Seja melhor Eu vejo que Se for bom Para o confiança Para o Américo E o Ricardo Que tudo se aconteça E que o Mecão Volte para a Série C É isso que a gente deseja Se concretizar Boa sorte Para o Ricardo Lá em Natal Se não Se concretizar Volte logo A gente está precisando De mais Contra a Paracidência Ou então Quem sabe Faça a despedida Contra a Paracidência Marque os dois gols Garanta mais uma vitória Para a gente dar uma Embalada aí Na Série C E depois você pode Arrumar Até Natal É isso Essas são as informações Que eu tenho Caso alguma coisa Apareça ao longo do dia A gente pode aí Provavelmente publicar Em rede social Eu só volto a tratar Disso em vídeo Só se acontecer alguma Reviravolta grande Então é isso Lembrem-se Que tem React Da coletiva De Gusmão No ar E ainda hoje Vai sair um vídeo Sobre a organização Tática do Confiança Nesse último jogo Sob o comando De Gerson Gusmão É isso Turma Valeu Pela paciência Espero ter dado As informações O mais completa possível Muito obrigado A todos Saudações proletárias E fui